Hoje eu vou passar 24 horas sendo babá. Tá babado mesmo? Eu vou mandar nele o dia inteiro. E eu tô achando que essa ideia vai ser muito ruim. Magu, vamos lá. Chegamos na praia. Cuidado, viu? Pessoal, hoje tá quente. Tem que tomar cuidado com a sua pele. Passar o prazo do seu lar, você volta pra você passar o prazo do seu lar, viu? Eu vou passar em... Você não pode se queimar, tem que ficar com a pele sem. Cuidadinha, hein? Essa pelinha. Magu, cuidado com a roupa. Cuidado com a roupa. Você deu na minha mão. Cadê sua mão? Não, mas tem que tomar cuidado, né? A gente nunca sabe. Vai que aparece com aquele louco. Não sei o que, Magu. Encontramos aqui, olha. Tá vendo isso? São boias. Você precisa de boias. Como assim? Eu já sei nadar. Não preciso de boias. Não, mas a gente nunca pode ter cuidado demais. É muito importante pra você poder ficar seguro. A gente não sabe quão forte que as ondas estão, gente. Vocês não concordam que é importante? Claro que não. Vamos ver, olha. Essa daqui tá linda. Fica aqui. Eu não fujo, não. Eu tô fechada o tempo todo. Essa daqui tá linda, porque ela é de tartaruga. Olha, vocês combinam. Eu não consigo ter barulhinho. Pronto, olha. Ah, mas eu não sei se é só a perna. Olha, gente, eu acho que a perna não caberia aqui. Porque a perna ficou bonitinha. Você acha que cabe? Eu acho que cabe, né? Você acha que cabe? Não. Bela, eu não preciso. Olha, essa daqui tem peixinho. Você gosta dessa? Faz barulho? Não, não quero. Agora, por favor. Ah, e essa daqui me agoste. Eu dou direito de escolher. Só porque eu sou uma babá maravilhosa. Você quer azul ou laranja? Bela, eu sei nadar. Então, vamos na azul. Você não escolheu, eu vou escolher com você. Você vai ficar tão íntimo de azul. Vai combinar com o seu look. Bela, eu sei nadar. Coloca uma mãozinha aqui. Preciso para eu tirar a mochila de trás. Você está com a mochila? Deixa eu segurar isso aqui para você. Não se preocupe. Bela, eu sei que você acha que sabe nadar, mas a gente nunca sabe. É melhor estar seguro, estar protegido da sua zona. Sai que aparece um tubarão. Tem que tomar cuidado. Coloca aqui. Pronto. Calma, deixa eu fechar. Deixa eu fechar. Para a gente poder ver se... Espera aí que está um pouquinho apertado, viu, Magu? Bela, que medo. Magu, coloca a barriguinha para dentro. Prende a barriguinha. Prende. Prende a barriga. Esse negócio está pequeno. Magu, eu acho que você está perfeito. Você gostou dessa? Deixa eu ver. É, eu acho que essa aqui vai ser a melhor, mas vamos ver o preço. Moça, licença. Quanto que está isso daqui? R$30,00? Não, meu Deus do céu. Está um pouco rara, né? Magu, você está um prejuízo. Porque meu salário de papá tem que pagar. É fantástico. Tem um tamanho maior para ele? Tá. Magu, ela está dizendo que não tem seu tamanho. Gente, eu estou na dúvida se eu compro ou não. Eu realmente estou... Eu estou assim, entre... Será que eu devo comprar? Porque a moça disse que está pequeno nele. Mas eu acho melhor. A gente está seguro, né? Está protegido dessa zona. Bela, eu sei nadar. Eu encontrei essas piscinhas. Olha, Magu, essas piscinhas. Como estão lindas. Eu já sei. A gente faz igual o bebê. Em que, já que não pode ir para o mar, a gente compra a piscinha. Enche a piscinha de água. Você pode passar o de lá, piscinha. Olha, tem essa. Eu acho que essa daqui deve ser muito cara, gente. Porque essa daqui é muito grande. Mas a gente pode ir nessa. Olha, olha que fofinho. Tem um elefante. Um peixe. Você gosta de peixinho, Magu? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem a colorida. Olha, gente. Ali tem um cisne. Aquela dali é muito chique. Qualquer coisa a gente coloca num negócio desse, Magu. Porque tem uma boia. Ei, volte aqui. Decidi que eu não vou levar. Porque estava muito pequeno. Para ele, eu tenho medo de ficar apertando também. Fora que isso está fácil. Está limpe, né, minha gente? Vamos lá. Vamos ficar pertinho de mim. Segure a mãozinha. Vamos. Cuidado com a rua. Olha para os dois lados. Direita. Esquerda. Direita mais uma vez. Agora para a esquerda. Bora. Vamos lá estar muito dotada, viu? Magu, você está pertinho de mim. Não fique muito longe. Fique mais cuidado. Olha para o chão, viu? Vai ter um redato de vidro. A gente nunca sabe. Você só é três anos mais velha que eu. Não, eu só sou... Vai, vai. Eu não tenho cuidado de você. Cuidado, olha. Uma garrafa. Vai me matar a garrafa? Não sei, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tentar proteger. Tentar sobre o meu cuidado. Ela vai me atacar do lado. A garrafa. Magu, sem reclamar. Bora. Bora. Estamos chegando ali no mar. Cuidado. Magu, é o Ruth. É o Ruth. Sabe o que isso significa? Você vai bater uma foto com o Ruth. Vem, vem, vem. Vem por aqui. Fica aí. Imita a pose dele. Faz... Vai. Imita ele. Me mostra aí o começo de face. Não, Magu. Não puja. Me mostra aí. Vai, fica aí. Fica aí que eu vou bater uma foto. Fica mais perto dele. Magu. Magu, vai para perto do Ruth. Você dá muito trabalho. Pronto. Agora imita a pose dele. Faz assim. Assim. Faz cara de mal. Assim, ó. Pronto? Vai. Vai, Magu. Tá pronto. Três, dois, um. E... A gente vai mais perto. Aqui, gente, tem um mar para cá. E tem, tipo, uma piscininha que é mais para lá. Que aí fica só aquela piscininha para o mar mesmo cria. Aí, normalmente, a gente fica para a piscininha. Mas eu acho que... Onde é que vocês querem ficar hoje? A gente vai filmar. A gente vai filmar? A gente pode ficar um pouquinho nos dois também. Podemos ficar em todos. Sério, olha que lindo esse canto de palmeira, gente. Eu amo aqui por causa disso. Vou para a praia. Magu, pera aí. Como assim você vai para a praia? Aí está quente, está quente, está quente. Primeiro, colou aqui um sapato. Porque essa areia quente vai acabar te queimando seu pé. Mas, obviamente, antes de você pegar esse sol, tem que passar para o pessoal lá, né? Como assim você ir para a praia sem passar para o pessoal lá? Não pode o negócio aqui. Porque você tem mais consciência do que pode e o que não pode, viu? Olha, eu trouxe aqui para você, protetor de criança, para poder te ajudar. Olha, me dá o bracinho. Faz assim. Bela, eu já estou com a blusa de proteção, eu não preciso. Claro que precisa. Duas proteções, melhor do que uma. Vamos puxar. E não pode tirar a blusa, viu? Nem pensa em tirar essa blusa. Mas eu vou tirar a blusa. Não, não vai. Não pode. Passar nesse braço aqui também. Vou passar só aqui porque é onde a blusa não pega. Porque ele vai passar no seu rosto. Fecha o olhinho. Ela vai fechar a boca, viu? Se você abrir a boca, vai entrar. Calma, quase lá. Passar aqui um pouquinho. Mago, onde é que você está indo? Eu estou passando no seu rosto. Não, não posso que não. Fecha o olho. Meu Deus, que coisa difícil é passar para o protetor solar em você. Prontinho. Tchau. Tudo pode... Não, ei, 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 ei. Mago. Isso foi. E agora, Bela, eu posso ir? Vamos juntos. Cuidado. A gente nunca sabe o que pode ser na areia, né? Devagarzinho. Bela, eu já passei para o protetor solar. E alguém pode passar e te levar? A gente está na praia. Todo mundo aqui está aqui. A praia é o lugar perigo. Segura a minha mão, vai. Todo mundo está aqui para curtir. É, nós vamos curtir de uma forma segura. Isso mesmo. Vamos por aqui. Bela, mas... Você está vendo o que eu estou vendo? O quê, Bela? O quê? Não tem nada. Eu estou vendo água. Uma placa de perigo. Mago, você não vai mais estar com aquela água de jeito nenhum. Bela, como assim eu não vou naquela água, Bela? Olha, ele só falou assim, perigo e uma caveira. Eu não sei se é perigo de quê. Pode ser de correnteza, pode ser de fogo de água, pode ser de tubarão. Bela, eu sei. Pode ser de alívio aqui. Pode ser de, eu sei lá, pode ser uma cobra aquática. Não tem como, não é possível. Vamos encontrar outro lugar mais seguro. Bela, pelo amor de Deus, não tem perigo nessa água. Não, é perigoso. Perigoso está escrito ali a placa perigo. Como é que eu vou te deixar entrar? Ei, volte aqui. Aqui está ótimo. Olha que área das dos bebezinhos. Vamos para lá, ali, para mais bebês. Vamos, bora, bora, bora. Vamos mais rápido, bora. Ô, meu Deus, Bela. Aqui está muito melhor. Porque, olha, até a areia está mais fresca. Não está tão quente. Aqui. Entra com cuidado, com cautela, com segurança. Mago, cuidado, cuidado, cuidado. Está bom. Está bom, está bom. Como assim? Não passa dessa linha. Essa linha está ótima. Mago, Mago, onde é que você vai? Não passa daí. Aqui, aqui está ótimo. Olha, não pode passar do joelho, ok? Não pode passar do joelho. Não pode passar do joelho. Mago, não dá muito trabalho. Nem passou no joelho ainda. Pronto, aí. Aí está ótimo. Se você também não quiser, não tem problema. Eu acho melhor ainda, que a gente pode voltar para lá. A gente fica lá, sentado. Muito melhor, inclusive. Vamos, bora. Aqui está ótimo. Está ótimo, perfeito. Então, vou ficar aqui te olhando. Ai, meu Deus. Cuidado, não passa daí. Não passa dessa linha. Cuidado com os tubarões. Deve ter, né? Quem está dizendo que o rio deve ter. Ai, muito bem. Muito bem, Mago. Quer voltar? Então brinca, vai. Brinca aí. Agora estou tranquila, que ele está super seguro. Eu sou muito boa em ser babá. Já estamos todos aqui fazendo a casa nessa barraca. Eu e a mamãe, a gente já colocou bronzeador. Já estamos aqui só conversando, bem relaxado. Bem de boas. O Magozinho, gente, já passou para todo o solar e já foi para a água. Já estava brincando. E o Valverde está aqui também. O Valverde só chegou. Nem foi, não. Só chegou, acertou aí. Eu estou sentado. Eu já passei bronzeador, gente, porque eu quero muito me bronzear. Então, porque eu estava ficando muito fálida. Faz um tempo eu não me bronzeava. A minha maquiagem estava mais do céu. Estava ficando muito escuro para o meu som. Bora, Mago, bora. Eu vou continuar parado com o meu treino de dança. Mago, sério, você tem que acelerar mais. O que é isso, Mago? Isso o quê? Você sabe que não pode sair nesse sol. Olha esse sol que está vazando. Está me olhando esse sol? E você, descalço, você vai ficar doente. Nem pense em sair para o lado de fora. Eu tenho certeza que você não está nem cogitando essa possibilidade. O meu sepapo é dentro do carro. Mago, você vai pegar uma gripe. Você vai passar uma semana doente. Eu vou ser uma péssima lá. Eu só estou dentro do carro. Dentro do carro? O que é que o seu sapato está fazendo dentro do carro? O seu sapato tem que estar no seu closet, no seu guarda-roupa. Não dentro do carro. O que eu posso pegar? Mago, você tem que ser mais disciplinada. Segura aqui o que eu pego para você, que eu não quero ser fico doente. Espera aí. Não deixa. Não saia daí. Doí, pera aí. Poxa, Mago. Poxa, eu vou te falar, viu? Se eu sou babá não é fato, eu vou ter que te trancar de um dia em casa. Quando eu pego esse sapato, você pegou. Mago, sério, se você é muito fácil e chegar atrasada para esse livro, eu estou ficando muito enxada. Então, não fala esse fato. Não, não. Tem que ser. Você vai falar, fala, fala, fala. Mago, para. Essa vida de babá não é fácil. Não é fácil mesmo. Ô, Mago, para. Ajuda me dar trabalho, Mago. Mago, eu vou para o meu treino de dança e você vai comigo. A gente vai atravessar a rua. Ruas são muito perigosas. Mago, sério. Olha, deixa eu te ensinar. Vem cá. Você não pode segurar a mão quando for atravessar a rua. Tem que segurar aqui no pulso, tá vendo? Para não deslizar. Olha para os dois lados. Para a direita. Para a esquerda. Tá, não está vindo cá. Então, a gente vai andar devagarzinho. Porque se for rápido demais, tem risco de cair. E se cair, não é bom. Muito perigoso. É, Bela. Claramente não é muito perigoso. Olha, é o seguinte. Ei, Mago. Cuidado, cuidado. Se machucou, você está bem? Está bem? Se machucou, está ralado? Não, está sangrando, está sangrando. Quebra o hospital. Ai, está doendo muito. Bora, 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 bora. Minhas amigas já estão esperando o treino de dança. E eu não posso chegar atrasada nesse treino. E aí, você vai ter que ficar no cantinho de criança. E na balanço. E na balanço. E na balanço. E perto do treino, tem uma brinquedoteca. Aí, você fica na brinquedoteca. Para você poder conseguir ficar seguro. Bora para o brinquedoteca. Com os seus brinquedinhos. Enquanto eu danço, tá certo? Mago, tá certo? A gente está chegando agora na brinquedoteca. Para você poder ficar seguro. Enquanto eu tenho o meu treino de dança, tá certo? E por que eu não posso te assistir dança? Como assim? Não me assistir, não. Porque eu não vou conseguir ficar prestando atenção em você. E você está muito desobediente se você fugir. Aí, vai se você cai, se você... Não sei, eu não sei. É muito perigoso. Pronto. Olha aqui como está geladinho. O ar-condicionado é muito melhor do que lá fora. Naquele sol perigoso, né? Porque aí, a gente nem passou para o pessoal lá. Pela, que é só isso aqui. Brinquedo de criancinha. Exatamente. O lugar perfeito para vocês. Mas, eu quero... Nós temos aqui várias opções de brinquedos. Claramente, não é mais seguro também. Não, mas eu queria jogar um joguinho aqui mesmo. Não, não é muito. Olha, tem coisas muito mais maneiras do que o videogame. Nós temos, por exemplo, a Beta, a burrinha. Você senta nela. Você pode pular. Pule até o outro lado, vai. Também temos aqui, olha, carrinhos. Cuidado, Magu, cuidado. Essas tipo de brincadeira não é legal. Nós temos aqui o carrinho. Está vendo? Olha, tem um trenzinho. Tem muitas brinquedas aqui. Você pode dar mais ou menos uma, duas horas por dia. E eu ensaio. Viu, Magu? Vou demorar mais ou menos umas duas horas e meia. E eu ensaio. Então, você fica aqui se divertindo. Enquanto isso, você não sai daqui, ok? Tem aqui, olha, até o carrinho de calapone. Mas, mas, mas... Se você não está fazendo esses brinquedos, não se preocupe. Porque eu, como uma porra, vou preparada. Já trouxe até o brinquedinho para você. Olha que fofo esse brinquedinho, meu brosso. Sim. A gente pode dar um nome para ela. Vamos dar um nome de... Beleza, escolhe o nome para ela. Deixa eu dar um fake judy, gente. Dá um nome para ela. Feia. Não. Como o outro você vai machucar o sentimento dela, vai falar lá. Beleza, você já está uma menina de três anos. Não, Magu, não pode ser uma coisa dessa, Magu. Olha, ela vai ser sua companheira e ela vai ficar te vigiando para você não fazer nada de errado. Mas eu já tenho... Magu, eu não posso me atrasar com o meu treino de dança, então você fica aqui. Mais ou menos duas horas e meia eu volto. Mas como assim? Eu vou ficar duas horas e meia inteira junto com o brinquedo de criança? Sim, é ótimo, porque aí você trabalha a sua paciência e aí você consegue ficar aqui. E tem vários brinquedos, então você vai conseguir ficar ocupada, ok? Eu estou bem ali, mas você não pode ir para a quadra de futebol. Eu estou aqui lá, viu? Se comporte, seja um bom menino. Cheio e não fuja. Não fuja, porque a gente tem que trabalhar com confiança. Mas ninguém está me olhando aqui. Mas aí você vai para trancar, mas não tem problema. Ah, então eu vou me trancar aqui com o brinquedo de 5 anos enquanto você está lá dançando com as suas camadas. Exatamente. Beijinho. Pode fazer mais alguma coisa. Exatamente. 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 Qual é que eu estou?